Música Dentro da programação da semana Afonso Schmidt, a Secretaria Municipal de Cultura promove até a próxima sexta-feira, na Estação das Artes, a exposição Visitando Schmidt. Oportunidade de conhecer mais sobre a vida do filho mais ilustre de Cubatão, através de objetos pessoais e seus livros. Vai encontrar algumas peças do acervo do Afonso Schmidt, que pertencem à Biblioteca Municipal, está aqui hoje na estação, porque a biblioteca entrou em reforma, então o secretário Zeca decidiu trazer aqui para a estação para que esse material continuasse com acesso à população. Então as pessoas virão e virão alguns objetos pessoais, como óculos, a sandália que Afonso Schmidt utilizou nos seus últimos dias de vida e alguns livros do acervo. Schmidt escreveu mais de 40 obras ao longo da sua vida literária, então algumas dessas edições antigas estão aqui preservadas. E são materiais doados pela própria família do Afonso Schmidt. Sua boa e velha companheira de trabalho por muitos anos também poderá ser vista. Uma máquina de escrever Remington. Raridade nos dias de hoje. Apenas parte do acervo do escritor Cubatense está na exposição, mas logo a população terá acesso a todo o conteúdo. Na coleção Afonso Schmidt, que pertence à Biblioteca Municipal, existem muito mais material. Tem muita coisa, por exemplo, manuscrita do Afonso Schmidt, toda a obra mesmo dos livros que ele escreveu, que está lá preservado para quando ela voltar a funcionar, após a reforma, ser novamente disponibilizado para o acesso ao público. Afonso Schmidt foi um dos maiores escritores, mais lidos nas décadas de 40, 50. Ele foi, de fato, um dos mais vidros do Brasil e, portanto, precisa ser valorizado. A exposição Visitando Schmidt segue até o próximo dia 1º de julho, no horário das 9 às 16h30. O endereço da Estação das Artes é Avenida 9 de Abril, 2800, na Vila Nova. Legenda Adriana Zanotto